Rato, bela inspiração Não sei lá porquê, mas quero dizer Amarelo como só o meu coração E quando te ver Espero fim de tarde pra me lambuzar Sentindo seu sabor Considero a vontade de ficar Bem mais quente que o calor E todos os atalhos dessa correria Me levam pro seu mundo Já perdi a hora pra ganhar o dia Vai valer a pena Cada segundo aqui Certo que o destino Tem seus truques de menino Pra encaixar nossos lábios Olhos e futuros Sonhos e sussurros É certo Que o meu lugar Agora É aqui 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 Onde É aqui Onde É aqui Para Nacht É aqui Par chap�� Brasileiro Ihr couple E aí